Olha, lá vem ele, olha. Ele bota a seta. Tem o meu nome ali, tá vendo? O maluco tá um pouquinho na frente. Aí, ele abre a porta pelo Bluetooth. Você entra no carro. Fecha a porta. Tem que botar o cinto, senão ele não sai. Vou enrolar com o cinto aqui. Tem a cadeirinha de criança aqui atrás, ó. Ou aperta aqui, ou aqui. E aí segue a viagem. Lá vai dar nada. E aqui você consegue ver, ó. No radar. Identificando a pessoa de bicicleta ali. Tá vendo? No radarzinho aqui. E vai ver o carro ali. Passando. Um outro carro vai passar agora aqui à esquerda. É isso. Essa maravilha. Um carro que dirige sozinha. É isso. Hum, tá vendo? Um carro até funcionado. 24ール. Tecadas. Vamos lá. Nãoesiadas.